Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção de Três Lagos e toda a nossa região. Ó, a partir de agora você já sabe, viu? Tá assistindo a gente? Tá ouvindo a gente pelo rádio? Coloca mais água aí no feijão. Coloca mais um pratinho na mesa, que eu quero almoçar juntinho com você. Alô menina, alô menina, bora que o Pulseira tá no ar. Toca a buzina aí na cá. Chega mais, chega mais. É a potência do Estado do Mato Grosso do Sul. Põe já o nosso WhatsApp aqui, Matheusinho. Pessoal participar com a gente, pode colocar o WhatsApp, manda aí a sua mensagem 992732760, tá? 992732760. Ah, é o Naka que coloca? Ô Naka, então agora eu já sei, Naka, ó. Põe aí, 992732760. Ô Naka, agora aperta o botãozinho, o dedinho, vai. Põe o dedinho no botãozinho aí, troca. Põe as redes sociais pra nós, por favor. Aí, tá aí, ó. Cultura TVC e JP News MS pra você, tá bom? A partir de agora é sem blá, 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 sem mimimi, é a notícia levada a você, daquele jeitinho que a gente sabe, né? E sem trocando essa energia positiva, né? Como é bom ter você aí do outro lado, tá bom? E, ó, o Pulseira de hoje tá repleto de muitas informações, muitas novidades também, hein? E, ó, eu quero ver você coladinho comigo. A partir de agora, puxa a cadeira, meu irmão, puxa a cadeira, minha irmã, porque o Pulseira está no ar. E nós vamos ver agora os destaques que você vai conferir no programa de hoje. A Polícia Rodoviária Federal reperou um carro roubado durante uma fiscalização na BR-158. Após um ato de desilusão amorosa, um homem tentou se jogar do telhado de um prédio. Isso foi no residencial Orestinho. E por mais de uma hora, os policiais militares de Três Lagoas lutaram pra convencer esse homem aí que pra descer lá do local, olha aí a movimentação policial lá no local, é já já no Pulseira. E também, pai foi preso após espancar a filha no Orestinho aqui em Três Lagoas. Essas e outras você confere a partir de agora no nosso Pulseira de Prata que tá no ar. Vou falar novamente pra você, tá ligadinho aí? Puxa a cadeira, senta na frente da televisão, bota o ouvidinho no rádio, porque nós estamos no ar, tá bom? E a gente já começa o nosso Pulseira de Prata de hoje trazendo essa informação. Presta atenção, imagina só você, você tá namorando, tá casado, você tá aí com a sua esposa do lado, tá assistindo o Pulseira, né? E aí você briga. Desilusão amorosa, né? Olha o que uma desilusão amorosa causou aqui em Três Lagoas. Um homem de 59 anos, ele ameaçou pular do telhado de um prédio, isso no residencial Orestinho. E por mais de uma hora, os policiais militares tiveram ali que lutar pra convencer esse homem, pra que ele descesse do local e não cometesse esse ato extremo. O Alfredo Neto tem as informações, põe pra mim na tela do Pulseira, vamos lá. A polícia militar ficou por mais de uma hora conversando com um homem de 59 anos, que após uma frustração amorosa, ameaçava assaltar do telhado de um prédio, no conjunto habitacional Orestinho, no residencial Gilson Teixeira. Por volta das 5 horas da tarde de ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer ali no condomínio Gilson Teixeira, aonde um homem embriagado ameaçava assaltar do telhado do prédio. Ao chegar no local, os policiais começaram a conversar com o homem, que a todo momento estava na beirada do prédio e, por pouco, não caiu ao se desequilibrar. O homem estava embriagado, relatava aos policiais que ele tinha um relacionamento amoroso com uma transexual e que ela estaria o traindo. Por cerca de uma hora e vinte minutos, os policiais militares mantiveram o homem distraído para evitar que ele saltasse ou que ele se desequilibrasse e caísse por conta da embriaguez, até que o corpo de bombeiros fosse chamado e fosse até o local para dar apoio. Duas viaturas do corpo de bombeiros foram ao local, uma unidade de resgate e um caminhão ABR. Os militares do 5º GBM subiram no telhado e começaram a conversar com o homem. Por cerca de 40 minutos, houve um diálogo entre os militares do corpo de bombeiros, da polícia militar e o homem de 59 anos, que foi convencido a sair do telhado e desceram junto com os militares para que eles fossem para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde o homem foi medicado. Após ele passar por uma consulta na UPA, a unidade de pronto-atendimento, ele foi levado para a DEPAC, aonde foi registrado um boletim de ocorrência de tentativa de suicídio. Ó, não vamos julgar o rapaz aí não, porque isso acontece muito, tá? Agora, você imagina, se todo mundo que tivesse uma desilusão amorosa, como esse senhor aí, fosse pular do prédio, hã? Ela não teria mais morador ali em Três Lagoas. Não teria mais morador no Brasil. Não teria brasileiro. Desilusão amorosa, meu querido, isso acontece, isso é tranquilo. É, mas acontece, é tranquilo isso aí, gente. Isso aí acontece, isso aí acontece nas melhores e nas piores famílias, não tem problema. Tá? Não tem problema. Ô, Nakamura, você gosta também, né? Quem pediu para você colocar essa trilha aí? Não foi eu não, né? Mas vocês gostam também de uma bagunça nesse programa, viu? Vocês gostam, mas ó, vamos falar sério. O assunto é sério, né? Poderia ter desencadeado algo muito pior ali, se a polícia não agisse de forma rápida e certeira. Aliás, eu tiro meu chapéu para esses policiais, esses policiais que sabem negociar, né? Que tem esse diálogo, porque se não fossem os policiais ali, peraí, vamos conversar, não, não faz isso não, não compensa, né? Hoje, aqui no Pulseira, nós estaríamos trazendo uma tragédia. Então, parabéns aos policiais. E, ô, senhor, acho que você deve estar assistindo a gente aí, deve estar assistindo Pulseira, né? Não, não faz isso, né? Sua vida vale mais que tudo, né? Não adianta. Mulher ou homem, né? Isso aí, relacionamento, você consegue arrumar outro, não tem problema algum, né? Agora, chegar ao ato extremo de tentar se matar, aí já é complicada a situação. Graças a Deus que, nesse caso, tudo deu certo. Vamos seguindo com o nosso programa. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde de ontem, um veículo com placas de São Paulo, após descobrir que ele era roubado. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali a BR-158, quando abordaram esse Hyundai Santa Fé preto. E, ao observar mais atentamente a placa do veículo, os policiais identificaram irregularidades nos elementos ali de identificação. Foi efetuado, então, um procedimento de identificação veicular e constatado que esse veículo possuía registro de roubo-furto na base estadual do DETRAN de Goiás. Em entrevista ao condutor, ele afirmou ter comprado esse veículo há cerca de seis meses em uma garagem de revenda de carros usados na cidade de Quirinópolis, em Goiás. Os indivíduos foram encaminhados ilesos e sem uso de algema aí para a primeira DP, a ADPAC, aqui da cidade de Três Lagos. Agora, eu chamo a atenção, você pode voltar para mim, Matheusão. Eu chamo a atenção de você que está me assistindo nesse momento para que você tome cuidado na hora de comprar o seu veículo e o cuidado na hora de você ir até a concessionária. Porque, muitas vezes, acontece do cara estar comprando um veículo e esse veículo ser dublê. Dublê, para quem está me assistindo agora, o tal do carro dublê é aquele carro que é clonado. Ou seja, você está andando com o seu carro, você está regular, mas lá em outro estado tem outro carro com as mesmas características desse seu veículo que está sendo utilizado para roubo, para furto, ou que, de repente, está recebendo multa, não está certinho com as leis de trânsito. Então, você tem que tomar cuidado. Você vai procurar a concessionária? Baixa a capivara do veículo. Na gíria policial te fala a capivara, né? Baixa a capivara do veículo para você saber se realmente você está adquirindo um veículo de qualidade, um veículo certo. Se não acontece como esse cara aí. Pode ser que ele não tenha percebido que o veículo era furtado, roubado, algo do tipo, né? Mas é muito difícil, porque na hora que você compra o veículo, tá? O documento lá, você baixa o documento, você já vê tudo certinho. É complicado, né? É complicado. E olha, por falar em carro novo, esse aqui eu vou falar para você, hein? Atenção, você quer adquirir um carro novo de qualidade, porém você não sabe a melhor forma de conseguir, né? Eu tenho uma sugestão muito bacana para você. Na verdade, eu não. A gerente da Autoeste Chevrolet tem uma dica muito especial. Aninha, é com você. Oi, Rodrigo. Hoje nós estamos aqui diretamente da Autoeste Chevrolet para apresentar aos telespectadores este lindo Onix 0km, que com o nosso consórcio, o Autoeste Chevrolet, você pode adquirir ele sem juros, com taxa a partir de 0,14 ao mês. E olha só, por apenas R$ 25,00 ao dia, você leva esse lindo Onix. Podendo ser também carro semi-novo ou para qualquer marca de veículo, tá? Venha você conhecer Autoeste Chevrolet aqui na Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Lembrando, consórcio só é bem feito quando é feito com especialista. Aqui na Autoeste Chevrolet tem um time de especialista te aguardando. Adoana, tá dado um recado pra você, você de Três Lagos, você de toda a região, tá aí, ó. Você que quer de curir um carro de qualidade, de repente quer fazer aquele consórcio, presta atenção, ó, tá aqui, ó. O telefone tá na tela, 67321-1000. Marque esse telefone, hein. 3221-1000. Um abraço a toda a equipe da Autoeste. Estão ligadinhos aqui no Pulseira de Prata acompanhando a gente. Tamo junto. Ó, deixa eu vir pra essa aqui, vem pra essa aqui. Presta atenção agora, presta atenção, atenção. Você tá me acompanhando aí agora. Você deve estar se perguntando, né? Ô, Rodrigo, tem uma bicicleta aí atrás de você. Comprei. Bota a trilha pra mim aqui, comprei essa bike. Vamos, vamos, vamos fazer aqui, vamos fazer uma dinâmica. Essa bike, ela é uma moto, tá? Eu vou até, peraí. Ó, presta atenção aqui. Vou deixar ela aqui. Isso. Comprei essa moto. Tá, até aí tudo bem. Tô paquitão, comprei minha motinha, fui dar um rolê no evento, deixei a moto estacionada. E eu tô lá no rolê. Tô lá, só aqui, ó. E nem tinha um com a moto lá atrás. Ó, ó aqui, ó. Ó. E coisa boa, dançar é bom demais, hein? Eita. De repente, quando eu olho pra trás, cadê minha moto? Cadê a moto que tava aqui? Não foi o gato que comeu, não. Foi o ladrão que, ó, levou. É, meu querido. E não para por aí essa história, não. Lá em Paranaíba, o homem comprou a moto, foi até uma festa, deixou a moto estacionada. Agora, quando ele voltou, cadê a moto? Não tinha mais. O que que ele fez? Hã? Ele colocou nas redes sociais. E pasmem vocês, o bandido entrou em contato com ele. É! Mas não vou contar tudo a história, senão vai ficar chato. Vamos agora até Paranaíba. O Jean Martins tem uns detalhes. Presta atenção nessa história. Presta atenção. Vai lá. Agora, Rodrigo, olha essa situação. Imagina você ter o seu veículo, o seu bem furtado. Quando você posta, anuncia, que foi furtado, o próprio autor do furto entra em contato com você solicitando dinheiro para devolver. Ó, eu furtei, mas eu quero dinheiro, senão eu não devolvo. É, o fato aconteceu na madrugada de hoje, durante o evento aqui na cidade. De acordo com a ocorrência, compareceu na delegacia por volta das 7 horas e 45 minutos de hoje, a comunicante vítima, uma mulher de 44 anos, informando que estava em uma chácara, onde, ao final, por volta das 4h10, quando estaria indo embora, percebeu que sua moto, uma Honda CG Titan 150 cilindradas, havia sido furtada. Os populares que estavam ali, no achacro, nesse evento, informaram que teriam avistado ali um indivíduo careca, moreno, claro, short vermelho, camisa branca, empurrando uma moto, sentido Jardim América, bairro próximo ao tal evento. A vítima anunciou o fato na rede social do Facebook, onde o suposto autor do furto teria entrado em contato, exigindo certa quantia em dinheiro para devolução do veículo. A vítima chegou a mandar, a pagar, a quantia de R$ 300,00 para duas contas diferentes indicadas pelo autor. Após a transferência, teriam combinado ali, em seguida, de se encontrar em um posto de combustível para devolução. Contudo, o autor teria exigido mais dinheiro. O autor, que estaria exigindo os tais quantia, teria entrado em contato com a vítima através de um número com o DDD 043. Diante dos fatos, a vítima procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência, que foi aí registrado como furto e estelionato na primeira delegacia. É brincadeira. A ousadia, tamanha, não tem, né? Não tem mais limite. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu ver se eu entendi a história aí. O cara comprou a moto, foi na festa, deixou a moto, o larápio foi lá, meteu a mão na moto. Hã? Meteu a mão, saiu de grandão. Tava pagando de paquitão na cidade estralando a moto. Ô, ô, Naka! Naka! Vai! Me ajuda, Naka! Pagando de paquitão. Aí ele viu que o cara colocou, né, nas redes sociais, ele cansou de andar com a moto, falou assim, teve a brilhante ideia, eu vou entrar em contato com ele. Entrou em contato com o cara e tava pedindo trezentão de manco pro cara devolver a moto. Ou seja, a vítima, a vítima que comprou a moto, pagou lá seus seis mil na moto, tem que pagar trezentos reais pra esse larápio devolver. Aí ele fez o seguinte, ele pegou o celular e ligou, né? Ligou, vamos ligar aqui. Alô? Alô? Ô, o senhor tá com a minha moto aí, o senhor não vai devolver não? Não, milão meu parça. Milão eu te devolvo, mil conto. Mil conto pra devolver a moto? Exatamente. Você tá de brincadeira, né? Não, não, eu tava cuidando dela pra você, cara. Ah, você tava cuidando dela pra mim. Tem até uma lustrada, enche o tanque. Você vai entregar com o tanque cheio? Exatamente. Ah, você vai entregar com o tanque cheio? Foi isso que aconteceu lá em Paranaíba. Aonde... Não, 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 não. Onde chegamos e pra onde vamos com essa situação aí? Né? Complicada a situação lá em Paranaíba. Rapaz, agora eu vou falar pra você, viu? O cara teve a brilhante ideia de entrar em contato e estou aqui. Só que ele não contava que o cara não ia cair, né? O cara, não, vou dar trezentão, agora que ele dá mais trezentão e tal. A vítima, de repente, precisava da moto pra trabalhar, precisava da moto pra fazer o seu corre do dia a dia e teve a moto roubada por esses indivíduos aí. A cara de pau do sujeito de ligar pro cara e falar assim, eu só devolvo a sua moto se você me dá trezentão. Naca, se você... Ó, só devolvo a moto se você me dá trezentão, vai. O barulhinho do dinheiro. O trezentão. É, meu querido. Você pensa o quê? Até a marginalidade, os marginais estão passando dificuldade. Imagina nós, né, trabalhador? Você imagina, né? Ei, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já trazendo mais informações pra você ao vivo no nosso pulseira, tá? Você participa com a gente, manda a sua foto, interage aqui o nosso pulseira. Eu quero ver você aqui, ó, no nosso telão, tá bom? Tamo junto. Vou pro intervalo, eu volto já já. Mas por que roubaram a minha moto? Vai pegar na minha moto? Pulseira de prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Mas, implantes dentários, é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Já estamos de volta com o nosso programa Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu carinho, você que está no rádio também. Obrigado pela sua audiência. Vamos juntos até uma hora da tarde com o melhor programa policial de Três Lagoas em toda a nossa região. Bom saber que você está no meio de nós, bom saber que você está aí do outro lado. Que bom ter a sua audiência, beleza? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a Polícia Militar apreendeu um veículo com carga de contrabando de cigarros durante a Operação Tiradentes deste ano. Inclusive, a Polícia está em campo realizando várias operações, não só a Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Realizando essa mega operação Tiradentes. Nós tivemos a Operação Páscoa, agora a Operação Tiradentes. E com certeza, na segunda-feira, nós vamos trazer todos os resultados sobre essas operações que estão acontecendo aqui na nossa região. Vamos até Campo Grande, então, porque o Eduardo Suede tem as informações. Foi na tela. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos nossos amigos do Pulseira de Prata. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, juntamente com a equipe do BOPE de Ponta Poranda, a Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na manhã desta quarta-feira um veículo com uma carga contrabandeada de cigarros durante a Operação Tiradentes 2022. Os militares realizavam uma fiscalização de trânsito na MS-164, quando um veículo Gol da cor prata de Rio Verde tentou fugir da abordagem e adentrou a uma plantação. Durante a vistoria no automóvel, foram localizados cerca de 750 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga ilícita e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal, sendo um prejuízo do crime estimado em R$ 47.500,00, Rodrigo. Obrigado, Eduardo. E olha, a Polícia Militar precisou ir até o residencial Alexandre, no Orestim, na noite de ontem, após vizinhos ligarem no 1-0 denunciando que um homem de 24 anos estaria espancando a filha de 6 anos. E olha só o que aconteceu. Presta atenção. Revoltados, os vizinhos acabaram agredindo o homem que precisou ser salvo pela Polícia Militar. O repórter Alfredo Neto esteve lá e nos traz as informações desse caso. Por volta das 21 horas desta quinta-feira, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no residencial Alexander, lá no conjunto habitacional Orestim. Por lá, um homem de 24 anos estaria sendo acusado por vizinhos de espancar a própria filha, uma menina de 6 anos. Os vizinhos relataram no telefone 1-0 que o homem estaria espancando a criança e batendo com a cabeça dela contra a parede. Revoltados, os vizinhos teriam invadido o apartamento do homem e passado a linchá-lo, agredi-lo com socos, pontapés e até pauladas. O homem conseguiu se salvar ali das agressões e correr para um canto da casa. A Polícia Militar foi chamada para intervir nas agressões. Revoltados, mais de 50 pessoas aguardavam do lado de fora para tentar linchá-lo. A força tática foi necessária comparecer no local para dar apoio à rádio-patrulha. O homem de 24 anos recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal. Para os policiais militares, ele negou que tivesse batido com a cabeça da criança contra a parede, que ele teria tentado dar um corretivo na filha por conta de teimosias e que ela teria se desequilibrada e batido com a cabeça no canto do sofá. Versão essa que vizinhos teriam desmentido para os policiais militares e disse que as agressões contra a criança, sem motivo algum, eram constantes. O homem foi levado para a DEPAC, sob escolta da Polícia Militar, por conta do nível de agressividade que os moradores ali do residencial Alexandre estavam. Sedentos, de ódio e revoltados, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Na delegacia, o homem negou o fato, novamente, que tivesse agredido a filha de forma brutal. A sogra disse que as agressões eram constantes, que o genro era bastante violento e que a criança só não teria sido espancada naquela noite, por mais vezes pelo homem, porque a madraça teria intervido. O conselho tutelar foi chamado e, devido o caso ter ido parar na delegacia, a guarda da criança foi passada para a avó paterna, mãe do autor das agressões, enquanto ele irá responder o processo sobre o caso de agressão. O caso segue investigado na vara da infância e juventude. Obrigado, Alfredo. Lamentável essa situação aí, né? Lamentável. A população também vendo tudo o que aconteceu ali, querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Eu acredito na justiça, eu acredito. Nesses casos assim, vai lá, prende o cara, ele vai ter que se explicar na delegacia. Agora, pai, mãe, tem que tomar cuidado com essas coisas. Ah, estou estressado, às vezes chega estressado em casa, vai para um canto, fica sozinho, fica tranquilo, não desconta a sua raiva nas crianças. As crianças não têm nada a ver do seu dia a dia. Nada a ver. Está errado porque fez isso. Agora, a população também chegar lá e querer linchar o cara também é a revolta, eu entendo. É revolta. Mas a justiça tem que ser feita. A justiça do homem tem que ser feita, né? Não a justiça da população. Então, é complicada a situação ali. Ó, vamos falar de coisa boa? Promoção, explosão de prêmios? Não para! E essa semana tem mais prêmios para você. Só que agora é nas nossas redes sociais, tá? Acesse aí o facebook.com, cultura tvc e arroba cultura tvc no Instagram e concorra a um jogo de facas tramontina e uma garrafa térmica, tá bom? Para participar é fácil, basta ir até o post oficial nas redes sociais, curtir, compartilhar, comentar, marcando um amigo e a hashtag explosão de prêmios. Agora, você que participou, ó, cruze os dedos, torça, o sorteio acontece hoje. Então, continue acompanhando aqui as nossas redes sociais, que até a tarde, mais tarde, um pouquinho, você vai saber quem faturou. Você que participou, cruze os dedos. Promoção, explosão de prêmios, uma explosão de prêmios para você que acompanha a gente, tá bom? Ô, diretor, não temos tempo mais para nada, né? Beijo no seu coração, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, obrigado. Hoje, sexta-feira, sextou, fim de semana. Ó, toma cuidado, não vai encharcar o couro, não que segunda-feira você pode estar aqui comigo, tá bom? E eu te espero segunda-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou acordar aqui, já vou sair com a minha magrela e vou almoçar. Tamo junto, tchau pra você, fui! ...de prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Então, tchau.